Oi gente, boa tarde. Que Deus abençoe a tarde de vocês. Com muita paz. Hoje estou aqui na casa da minha filha e vou mostrar pra vocês as plantinhas dela. Olha os cantos dos pássaros aqui, gente, como tem passarinho aqui. Olha que gostoso o som. Eu vou mostrar pra vocês as plantinhas dela, gente, que é linda. Olha as vinca dela, o caminho de vinca, olha que linda. Deixa eu afastar um pouquinho pra trás. Olha, vou mostrar pra vocês, olha quanta planta. Olha, tem essa. Porque eu não sei o nome delas, não. Estão todas bonitas. Olha o gatinho, gente. Gente, que belezinha o gatinho que eu encontrei, que eu falei no outro vídeo. Está reinando aqui. Vem, amor, vem. Que belezinha que ele está, gente, esperto, comendo. Daqui um dia ela vai dar remedinho de verme pra ele. Olha que belezinha. Olha, gente, que linda essas vinca. Lindas, olha aí, gente, como está linda. Olha, tem da rosa branca. Essa aqui também, olha. Olha o tamanho das folhas, que linda. Olha aqui. Olha o tamanho. Que branca, linda. Gente, ela é semprezinha, mas ela é tão linda. Essa saiu até meio rosadinha, clarinha. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas ela não saiu branca inteira. Saiu um branco assim, meio rosado. Se ela casou, misturou com a outra. Aqui, olha, tem uma érica. Olha que linda. Aquelas estão cheinhas de flores, gente. Olha que linda. E aqui, gente, é da branca. Olha como estão lindas. Da branca. Eu mostrei da rosa, da branca. E essa aqui que é linda, olha. Gente, como essa cor é linda. Olha aqui. Que viçosa. Tem essa outra plantinha. Deixa eu mostrar daqui pra vocês, ó. Olha, gente, que linda. As vincas. Aí tem um pé de amora dela aqui, gente. Olha o tamanho. Ganhei junto com aquela minha, ela da chácara. Olha o tamanho que ela tá. Deve estar com mais de três metros, ó. Maior que a minha. Tá linda. Aí vem o gatinho, ó. Tão feliz aqui. Nem parece aquele gatinho mais tristinho. Tem um cróton. Tá lindo também aqui. Aqui eu acho que é manjericão. Acho que é daqui que eu levei lá pra chácara. Nasceu bastante. Aqui tem um jasmin. Se eu não me engano, é um jasmin. A ruda. Nasceu essa ruda aqui. Ela não sabe de onde que veio. Ó. Eu não sei se é coração de Adão. Costela de Adão. Eu conheço como costela de Adão. Eu não sei. Depende da região onde cada um fala o nome. Ó. Aqui tem a suculentinha dela. Deixa eu afastar. Ó. Lindinho. Lá em cima o pé de mamão dela, gente. Olha. Que lindo. Não sei se vai dar pra ver. Carregado de mamão. Maior deu mamão, gente. Olha. Olha que lindo. Os dos vizinhos lá também. Eu não sei se vai dar pra ver. Olha o embaçudo. Vamos ver se vai dar pra ver. Tá carregadinho de mamão, gente. Olha lá. Ó. Então tem aqui essa... Essa suculentinha, ó. Olha que linda que eles estão. Tem essa outra aqui, ó. Olha o tamanho. Ó. Bem cheia, ó. Olha que linda. Ela tem mão boa, gente. Pra suculenta. Ela nem fica muito em cima. Ela falou. Olha esse aqui. Não sei se é sedum bronze, que chama. Eu não conheço muito bem, gente. Mas ele tá bem dourado. Bem... Marronzado. Olha que lindo que ele tá. Uma mãe de mil ali junto. Aqui também tem mãe de mil. Esse aqui eu não tenho sorte, gente. Com esse aqui não. Já me deu várias mudas. Tem um galinho bem pequenininho lá. Um pé de mamão que nasceu ali. E os pássaros estão... E aqui em volta, gente, é tudo cana. Tem bastante... Ah, bastante sítio aqui em volta. Depois tem bastante pássaro. Ó, a maravilha daquela minha que eu dei pra ela. Uma mudinha, hein? Cheia de sementinho. A gente quer arrumar as outras cores agora. Aqui tem uma arvorezinha. Um pé de acerola também. Ó, é enorme. Olha o tamanho. Pé de acerola. Maior que o meu, lá da chácara. De volta, mãe. Olha que lindo. Ó o gatinho brincando. Que belezinha. Aqui tem mais suculentinha. Deixa eu ver pra vocês verem aqui. Ó. Cactus e a linha. Ó, tem outra suculentinha aqui. Essa também que tá linda. Olha aqui que linda. A minha tá tão devagar. Olha o outro lindinho. Lindinho. E vai. Acho que tá mais pertinho. Um caco. Olha o tamanho dos espinhos. Uma, acho que é outra jade. Um... Acho que é sinécio. Sinécio que chama. Não tenho certeza. Essa aí que linda. A cor dela, gente. Olha que linda. Nossa aqui. Daquela linha também. É o que eu dei pra ela. Acho que é a orelha de burro. Ó, que belezinha essa. Aqui tem uma muda, uma rosa do deserto da minha que eu fiz pra ela. Mas pra não acabar a flor eu vou fazer mais. Tem mais amiga minha que quer. Ó, essa aqui é daquela minha que a gente pegou. Eles tinham roçado, jogado. A gente catou uma muda. Uma cada uma. Ó. Até de pimenta dela, gente. Cheia de pimenta. Um gatinho lindo, né amor? Agora tem um lar, uma família. Né, meu amor? A gente tem uma planta e tem um pé de uva dela que nasci. Que tava lá em casa. Aí eu dei pra ela. Tá meio surginho que os passarinhos dormem aqui e aprontaram aqui. Ela colocou esse suporte aqui, essa treliça aqui, ó. De ferro. Pra ela subir aqui até lá na área. Ó, que tem 11 horas. Tem uma outra planta aqui, ó. Acho que é um saião. Eu ganhei como saião. Um tronquinho. Gente, que lindinho esse tronquinho. Eu acho uma belezinha. E essa aqui tá um espetáculo. Gente do céu, olha que lindeza. Essa dipladene. Se é dipladene ou dipladene. Olha que linda, gente. Olha aqui. Ó. Olha que coisa mais linda. Ó. Gente, o tamanho. Vamos ver se tem como ver ela daqui. Entrar aqui de trás. Pra mostrar. Olha os cachos. Ai, gente. Eu quero plantar na chácara essa dipladene. Gente do céu. Eu quero fazer vários lugares pra ela subir. tantos planos que eu tenho pra plantar elas. Da rosa, da... Da branca, ó. Ela vai lá em cima. Vai subir lá, ó. Vindo com a uva. Olha aqui que é botão, gente. Olha. Olha quanto botão. Pra abrir. Ai, linda demais essa planta, gente. Fica indecisa entre o pergolado que eu vou fazer. Se eu vou pôr a lamanda amarela. Ou essas dipladenes aqui. Rosa ou branca. Porque ela é linda demais. Ó. Tem batata aqui também que ela plantou. Olha que linda. Vamos lá mostrar pra vocês ali no... Na cobertura ali. Onde tem no... Na área ali mais planta. Espera aí. Ó. Aqui. Tem algumas plantinhas que ela plantou aqui, ó. Tem esse tomate. Olha que lindo que tá o tomate, ó. Bem formada. A plantou na bacia. Ela tem uma plantinha aqui. Acho que é uma cereja daquela que eu dei pra ela. Alguma cebolinha. Ó. E aqui, gente. Olha que lindeza. Ela tem bastante plantinha aqui, ó. Olha a flor de cera dela, gente. Que linda. O que eu quero pôr a minha logo? Olha o tamanho. Ó. Tá subindo. Ó. Gente, ela dá uma flor tão linda. Sou apaixonada pela flor de cera. Olha o tamanho que ela tá já, ó. Tá lá em cima, gente. Linda demais essa flor de cera. Ó. No vaso, ó. Se pôr no chão, então. Aqui tem a jade. Ó. E tem aquele estrevo do grande, ó. Que nasce, ó. Mas ele é bonitinho. Aí tem beijinho. Uma maranta. Acho que ela vai dar essa maranta pra mim, gente. Eu vou levar se ela me der. Ó. Ó. A lança de São Jorge. Já dá pra vocês verem que eu tô contra a luz. Essa planta que eu tenho dela também, ó. Olha que linda. Ó. O colarzinho de pérola dela. A peperone. Peperone, né? Eu acho que é uma de boia. Ó. O colanchoe dela aqui também, igual o meu, ó. Tá bonitinho. Colar de rubi. Tem umas plantinhas. Não tá muito bonitinha. Ela sofreu um pouquinho pra do sol também. Olha essa outra que linda. Aqui tem umas outras plantinhas. Aqui tem uma dessas que ela me deu. A minha agora tá recuperando. Tá feinha. Ó. Comigo ninguém pode. Um antúrio dela. O antúrio dela tá mais bonito que o meu. Eu dei uma mudinha do meu pra ela. Do meu cor de rosa. Tá lindo. Ó. Tem o caládio. Esse também é daquele que eu dei pra ela do meu, ó. Olha que linda essa outra aqui. Aqui tem umas plantinhas aqui. Já meio por causa do sol. Tá molhada, mas porque pega sol nela, dá uma murchadinha. Não pode nem mostrar muito, ó. A árvore da felicidade, ó. Que eles falam. Belezinha. Ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Como ela gosta de planta, gente, ó. Olha de pradema lá na frente. Que linda. Ela destaca. Que lindeza que ela tá, gente. Olha como que ela tá linda. Agora eu vou ali mostrar as outras plantinhas delas. Pera aí. Olha, gente. Aqui tem, acho que é uma peperônia também, ó. Olha o tamanho que ela tá, ó. Aqui na área de serviço, ó. Olha o tamanho. Aqui, gente, olha. Os ripsalhos, ó. Adoraram o lugarzinho. Olha que lindo esse aqui. Olha, gente, como tá lindo. Esse, ó. Tem dois, acho que aqui junto. Esse também tá bonitinho. Olha essa planta, que linda. Essa outra também eu achei que eu tava voltando da caminhada. A mulher tinha limpado do quintal, gente, jogado. Achei tão linda, né? Eu acho que é variegata, ó. Eu dei uma muda pra ela, peguei uma pra mim e dei pra minha irmã uma. Achei linda. Esses vasinhos foi eu que fiz, gente. Olha o cimento, ó. Eu dei pra ela. Quando eu estiver na chácara, vou fazer também alguns artesanatos, assim, em cimento. Olha aqui, gente, que maravilha. Essa... A gente conhece como tapete de rubi. Olha que lindo. Epícia. Acho que é epícia, né? Epícia, que a turma chama, uma coisa assim. Mas esse aqui também foi eu que dei pra ela. Olha esse aqui, que lindo. Linda, gente, as plantinhas. Olha aqui, as calanchoias. Que ela tem também, a três. Olha, gente, aqui tem mais, ó. Um pé de goiaba roxa. Eu acho que eu vou ganhar um dela. Vamos ver? Ela dá risada, ó. Tô cobrando já. Olha, gente, que lindo. Eu nunca tinha visto. Olha aqui. Aí eu vi num canal também a mulher mostrando as dela também. Gente, é lindo, ó. É da roxa. Gente, eu vou comprar um pé pra plantar lá na chácara, pra ver como que ela é. Aqui, ó, tem mais, ó. Tem a diplademia... Diplademia... Diplademia, eu não sei o nome certo. Da vermelha. Mas essa aqui, ela não tá muito bonita. Ela já ficou mais linda. Por causa do sol. A gente que deu um sol muito forte. Aí... Ela sofreram um pouco, ó. Ela pega mais sol aqui. Mas ela também é linda. Vai crescendo. Ó, tem uma tapoeraba roxa lá no muro. Aqui, uma azaleia. Olha que lindinha essa espadinha de São Jorge. Esse... Não sei se é rabo de raposa, que chama esse aqui. Não tenho certeza. Agora eu vou lhe mostrar o trabalho do meu agirro. Espera aí. Olha, gente, aqui, ó. Que eu vou levar também, que eu vou aproveitar, ó. Três sacos de serragem. Que a gente vai levar. Ó, gente, esse aqui é o primeiro que ele fez. É da minha filha, ó. Ó, que lindo que ele tá, ó. Tem uma planta, ó. Uma de boia. Aí, ó. Ó, que lindo que ele tá. Gente, se tem algum barulho de conversar aqui, é minhas duas filhas. Ele tá aqui com vergonha de aparecer. Meu filho, meu geu. É tudo com vergonha. Mas eu vou filmar eles depois e eles não vão nem ver. Olha, gente, a parede dela, que lindo. Eu quero fazer essa parede aqui em cima na minha cozinha, onde vai ficar o fogão além, ó. O que vocês acham aí, ó. Dá um palpite aí. Eu acho linda essa parede, gente. Amo essa parede aqui. Olha, gente, que belezinha os banquinhos. Eu tô babando esses banquinhos aqui. Se eles não venderem, eu vou comprar. Olha que lindinho. Eu quase que já levei embora. Pra pôr na chácara, pras crianças sentarem. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que fofura. Olha, gente, que linda. Ó. Ele vai pôr à venda. Ficou uma graça. Eu vou querer que ele faça pra mim uma daqueles mais altão, pra pôr no balcão que eu vou fazer lá na minha cozinha gourmet, lá. Na chácara. Olha, ele fez aquele banquinho. É um banquinho, né? Aquilo ali? Sim. É um banquinho também, aquilo lá, ó, que ele fez. Eu vou mostrar as outras coisas. Aqui também ele fez umas... Ó, umas prateleirinhas, pra pôr livra. Olha, gente, que belezinha. A casa dela parece uma casinha de boneco, ó. Tudo arrumadinho, ó. Lindinho, ó. Olha aqui, ó. Tem... Esse aqui não foi ele que fez, não, gente. Olha que lindo, pra pôr... Rolhe. Olha que lindinho. Cheio de quadrinho. Aqui é uma pipa que a neném fez na escola. Ela tá aí na escolinha, que a gente vai lá buscar ela. Olha que belezinha. Aqui também ela coloca, ó. Olha os arranjinhos dela, um latinho. Olha isso, que belezinha. Olha o que ele vai fazer, pra dar de brinde, gente, ó. Pra quem comprar os material dele, madeira, que ele fizer, os móveis, ó. Ele vai fazer de brinde, esse cachepozinho. Cheio de uma gracinha. Já cobrei, já quero um. Olha, gente, que fofura, menetinho, rodar pequenininho. Gente, que boneca, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês mais algumas coisas. Ó, gente, aqui no banheiro, ó. Olha que lindinho que é o banheiro. Ele fez esse nicho aqui, ó. Eu não dei o tempo dela arrumar isso de tudo aqui, gente, que eu vi meio de surpresa, viu? Então, tá, tô mostrando meio de improviso aqui, ó. Ele fez esses porta... Ó, que bonitinho, ó. A porta pasta. Ó, a porta escova de dente também, ó. Lindinho. E esse nicho aqui, ó. Chama fofura. Eu acho lindo também esse que ela comprou pra pôr no banheiro. Uma belezinha. Aqui, gente, é o quarto da nenê brincar, ó. Ela adora mais é que a minha filha, ó. Aqui ela mais é brinco, ó. Ó, tem os brinquedinhos dela. Aquele nicho foi ele que fez. Ó. Aqui tem uns móveis de madeira aqui, ó. Mas foi um senhor amigo da gente que deu pra ela brincar, ó. A caminha, armário. Ó. Esse par de coisinha, ó, belezinha. Ele até fez pra mim um joguinho de mesa de madeira que eu vou pôr de refeite também. Olha aqui, gente, que graça. Essa aqui eu acho que é a roupinha que a minha filha tirou pra doar, que ela dá pras crianças. Ela tira quando não serve mais, aí ela dá pras crianças que precisam. Olha que fofura. Ó. Olha o tamanho, gente, da cadeira, ó. Ela faz a festa com as bonequinhas dela. Um monte. Tem brinquedo demais, olha aqui. Olha aqui. Quanto brinquedo. Olha o nicho dele, que coisa mais linda. Tem mais brinquedo, tem livro que ela gosta. Tem a lousa da tia dela, que ela brinca. Ó, e ele fez também esse armarinho aqui, ó. Amarelinho, esse criadinho mudo. Olha que belezinha, ó. Vou pôr aqui a parte da cama. Gente, não sei se vai dar pra ver direito. Eu tinha gravado uma outra parte, mas não saiu. Agora tá escurecendo. Aqui tem uma peça dele aqui, ó. Um porta-xícara, ó. Que ele tá fazendo. Esse aqui vai ficar uma cor mais escura. Mas eu adorei a cor dele, ó. Essa tonalidade aqui mais escura. Ó, ele vai pôr os ganchinhos, ó. Pra pôr as xícaras, que ele coloca todas as xícaras. Aqui tem as portinhas, ó. Mas ele tá fazendo ainda, terminando. Por isso que tá assim, com serragem. Olha que lindo. Vou afastar um pouquinho pra ver se dá pra ver. Olha que lindo. Aí tem um outro aqui, ó. Esse aqui tá mais no começo ainda. Olha que lindo. Assim que der, vocês vão... Eu vou mostrar o meu que ele fez, que tá pronto já. Vai ficar lindo lá na minha chácara lá. Esse porta-xícara lá, gente. Ó. Desculpa pela claridade aí. É que tá a noite aqui. O outro vídeo eu perdi. Eu tinha gravado essa parte. Gente, espero que vocês tenham gostado. Da casa da minha filha aqui. Das plantinhas dela. As coisas que ele faz. Ele fez mais coisas, mas ele já vendeu. Já mais coisas de madeira. Já entregou. Mas quando der, eu vou mostrar as minhas coisas que eu tenho lá que ele fez. Madeira. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai tomar um café gostoso aqui com a minha filha, que ela fez um bolo. Tá passando um cafezinho. E a gente vai tomar um café pra depois buscar ele na escola. Deus abençoe vocês, viu, gente. Fica na paz. Deus abençoe vocês.